Fala galera do MMA Rio, aqui é Leonardo Chebar, a gente está aqui na porta do CT dos Irmãos Nogueira, vamos fazer uma entrevista com o Antônio Pezão, que vai participar do Strike Force, o GP nas semifinais, e vai pegar o Daniel Corrier. Estamos aqui no CT dos Irmãos Nogueira, com o Pezão, como é que está a tua expectativa aí para a luta, o treinamento, como é que está a tua expectativa aí para a luta, o treinamento, como é que está aí, Pezão? Está excelente, maravilha, estou muito feliz, eu vim para ouvir seis semanas atrás. Eu fui dar um seminário na Argentina, depois do seminário na Argentina eu vim para ajudar o Rodrigo durante três semanas, e eu voltava a fazer o meu Camp, terminou que o treino estava muito bom para o Cigano, Feijão, Nautauro, estava o Semário, o Professor Della Riva, o Everald, enfim, então eu resolvi ficar, fiz o meu Camp aqui, vou ficar até a minha luta agora, só viajo uma semana antes da luta, deu uma vibração muito positiva, passei a fazer parte, você viu com o Rodrigo, e hoje eu faço parte da Tinogueira também, entendeu, então é uma vontade maior, primeiro, vou fazer parte de um novo time, um time que eu sempre tive amor, sempre tive paixão, que é o Tinogueira, o Rodrigo e o Rogério, são pessoas maravilhosas, e segundo, pela vitória maravilhosa que o Rodrigo teve aí, né, deu mais anos para a gente, e terceiro, porque eu quero, eu prometi esse GP aí para os meus sons, para a minha família, e eu vou fazer de tudo para a minha família. Agora, com relação aos semifinais, entre a luta do Josh Barnett e o Grafene Boavlar, quem quem prefere? Olha, é... Tecnicamente, o Josh Barnett é um atleta mais completo, é um atleta bom em pé, é um atleta bom de rustle, é um atleta bom de urgência, é um atleta mais completo, mas o Pereta Nova é bem experiente também, já vim desde a época do Pride, ele não pode bobear, tipo, minha vontade é enfrentar o Josh na final, mas eu sei que não vai ser uma luta tão fácil lá, como não vai ser uma luta tão fácil para mim, porque muita gente fala, ah, o Wolverine seria uma luta mais difícil para a Zão, eu já acho que não, porque o Wolverine eu iria colocar ele para baixo, e ele não iria levantar de forma alguma e ia deixar ele levantar, e o Cormier é um atleta que ele não tem o nível lógico do Wolverine, mas é um atleta que não é bobo em pé, tem um wrestler olímpico, todo mundo vê um wrestler muito bom, e também não é bobo no chão, então eu acho que tanto lá como o Cal vai ser duas lutas bem difíceis, mas eu acho que o Josh lá passa, e eu quero que o Josh também passe para ele se montar na final. O Wolverine é o atual campeão dos dois pesados, o O Wolverine era, né? Era, foi cortado, foi cortado, porque ele não queria estirar em Feminado, como é que foi isso aí? Explica um pouco para a gente, na verdade, era o programado que você enfrentasse o Wolverine agora com os cinco finais? Olha, até hoje, na realidade, ninguém sabe 100% o que aconteceu, eu estava para enfrentar ele, a primeira história é que ele estava, como que ele mostrado no pé, o Wolverine deve ter sido estranho, porque ficou na luta do Verde, não foi, então deve ter sido mais estranhamento, e aí depois já chegou que ele queria renovar o contrato dele, e outras coisas, se aumentasse o valor da bolsa dele, ele lutaria, então aí o pessoal da Zufa já ficou chateado, porque, pô, se você está machucado, você não luta, mas se aumentar o valor da sua bolsa, você luta. E aí terminou o que houve, o Zuzu, que ele botaram ele para fora, mas 100% ainda, ninguém sabe realmente o que foi que aconteceu, não sabe o que foi cortado, ninguém sabe se ele está negociando realmente 100%, como estava vendo muito guardas ali na internet, com o UFC, para voltar para o UFC sendo parado, ninguém sabe. Mas eu acho o seguinte, o meu foco, o VAR sou eu, o meu foco continua o mesmo, a minha vontade de vencer continua o mesmo, o meu treinamento também continua o mesmo, e eu passei uma borracha em cima desse novo, o VAR, e agora o meu foco é o Daniel, e vamos lá para vencer essa luta. Em relação ao Daniel, o Nier, o que você vai fazer com o VAR, qual é a sua expectativa da luta, a mais capital, 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 que é o strike, depois muda para o Daniel, que é um wrestling o mesmo. Jamais em dois meses de treino, o meu nível de olympico vai virar um nível olímpico, não tem como, então, eu acho que a gente tem que fazer o jogo, ele é bom do wrestling, eu passei a treinar a minha parte bem, tive a oportunidade, eu passei a treinar para o professor Dória, eu trabalhei voando, se alucinando, doze mil e dinheiro, entendeu, e trabalhei muito no jiu-jitsu. Da mesma forma que eu não vou conseguir jamais em dois meses chegar no nível olímpico, ele também não vai chegar no meu nível de faixa preta de jiu-jitsu. Então, ele pode me colocar para baixo, pode ser que eu consiga, mas também se ele me colocar eu vou finalizar, entendeu, se ele der o meu game eu vou pegar, entendeu, que é o meu game esse, não tenho o que esconder, muitas vezes até eu digo, qual seu game eu não posso falar, vou falar, meu game é em pé e no chão, vou tentar pegar de pé, tendo um pouquinho para baixo, vou mandar um abraço aí, para o meu meu rio.com.br, acompanha aí galera, um abraço aí.